360 graus pelo Unisantana Como é possível garantir a qualidade técnica do ensino em uma instituição do tamanho do Unisantana? Existe alguém responsável por isso? O NAC, que trabalha em parceria com os outros núcleos e setores da instituição, para manter tudo alinhado e de acordo com o que estipulam o MEC e todas as leis que tratam de educação no país. Este é o núcleo que propõe programas estratégicos para aprimorar e garantir bons resultados acadêmicos em todas as etapas do processo. O NAC é um núcleo de avaliação, qualidade e estratégia, e visa aprimorar os estudos que são repassados aos alunos, para que eles possam ter sempre uma qualificação e qualidades técnicas suficientes ao mercado de trabalho. O NAC trabalha com várias células, entre elas uma que qualifica o professor, que é a academia docente, através de oficinas, através de palestras, trabalhos, através de ferramentas do Google, visto que o Unisantana é um parceiro do Google for Education, e também através das meta-avaliações, que são as verificações das provas apresentadas pelos professores aos alunos. O NAC visa ter a obtenção de vários índices, como o aluno está diante das suas provas, então por isso existe o RCC, a Revisão de Conteúdo Curricular, a qual nós avaliamos como é que estão as disciplinas dos alunos, para que nós possamos informar aos coordenadores de cada curso quais são as que necessitam um aprimoramento ou uma revisão de conteúdos. Além disso, nós preparamos também o aluno para o Enad, que, consequentemente, está o preparando para o mercado de trabalho. E nós estamos observando, através dos índices de todas as instituições do grupo, que existe uma significativa melhora mesmo. Nós recebemos as informações de alguns índices identificados pelo MEC, e o Unisantana está muito bem qualificado em vários cursos. O NAC tem concursos culturais também, estamos implantando dois. Já tivemos resultados positivos, é o professor mais que 10, pois os professores do Unisantana já são 10, Então, o mais que 10 é aquele que sobressai junto aos seus pares. E o professor que transforma são os alunos que, em reconhecimento, por meio de um vídeo, identificam professores que realmente foram alvos de mudança no seu cotidiano. O NAC tem uma página especial lá no site da instituição. Para quem é professor, é possível acessar a academia docente, saber quais são as próximas atividades e ainda entrar em contato com a equipe. É só digitar unisantanacom2n.br barra NAC. Por lá, também dá para entender direitinho quais são as ações promovidas pelo núcleo e como elas impactam na vida acadêmica de todos nós. É planejamento que transforma. É o Unisantana mais perto de você.